Olha, gente, que coisa mais linda é essa violeta aqui branca. Essa aqui é uma nova aquisição, eu comprei ela, tem dois dias que eu comprei essa violeta, olha só, gente. E o mais legal dessa planta é que além dela ser linda, ter várias cores, olha que cor linda, gente. Essa aqui é toda bordadinha nas bordas, olha. Ela é uma planta bem acessível. Essa aqui, gente, custou R$4,40, então é uma plantinha que a gente, dá pra gente ter bastante dela, porque é uma planta super barato, né, super acessível e maravilhosa. Hoje eu vim trazer algumas dicas pra vocês que querem cultivar essa planta. Muitas vezes tem aquela dúvida onde colocar, né, comprou, mas não sabe onde colocar. Então eu vou estar aqui passando todas as dicas pra vocês que querem cultivar essa linda planta que é a violeta. Então bora lá pras dicas. Gente, a violeta é uma planta de sombra, tá? Porém essa sombra não pode ser aquela sombra escura lá de dentro da minha casa, da minha sala, onde não tem nenhuma claridade, aquela sala escura, aquela sala de jantar escura. Não, gente. Tem que ser um lugar de boa luminosidade, onde ela vai pegar a claridade do sol, porém não sol direto. Essa planta, ela não tolera de jeito algum, gente. Não gosta, de hipótese alguma, de sol direto sobre as suas folhas. O sol direto nas suas folhas causa uma queimadura terrível que não tem jeito, gente. Depois que queimou as folhas, só arrancando tudo mesmo, porque é uma queimadura irreversível. A planta fica muito feia, gente. Então ela não gosta de sol, ela gosta de claridade. A rega dessa aqui, das minhas violetas, eu faço nesse vasinho aqui, ó, nesse recipiente. Eu coloco elas aqui, ó, como se fosse uma bandejinha. Então eu coloco os dois vasinhos e aqui eu rego. Aqui eu faço a rega. Por quê? A absorção da água vai ser melhor por baixo, pelas raízes, do que aqui. Aqui pode ocasionar o quê? Um apodrecimento aqui desse caulizinho da violeta. Então o lugar ideal que ela vai ficar muito bonita, gente, ela vai ficar sempre verdinha, é regando ela aqui por baixo, ó. Se você tem um vasinho, sabe aqueles pratinhos? Você pode estar colocando a água ali, mas atenção, gente, não é água em excesso, tá? Você vai colocar água suficiente pra que ela venha receber aquela umidade. Então ela vai puxar, né, vamos dizer assim, puxar essa água e vai ser nutrida ali com a rega que ela precisa. Uma outra técnica bem legal, se a gente não tem o pratinho, é cortar as garrafas pet, como essa aqui, ó. Corta um... Quanto mais juntinho aqui, gente, é melhor, tá? Pra evitar esse negócio de mosquito. Então você corta a garrafa pet e rega ela aqui, ó, tá? Deixa ali a água, que ela vai ficar por muito mais tempo ali regada, com a terra úmida e vai amar, gente. Isso é uma dica, assim, que é maravilhosa. A terra dela tem que ser uma terra bem soltinha, aquela terra preta. Você pode estar misturando areia. Se você não tiver areia, você pode estar colocando carvão triturado. O carvão triturado é ótimo, gente, pras plantas, pra terra ficar mais soltinha. Ela vai prevenir também de dar fungos, de dar alguma doença. Então você pode estar misturando aí no plantio a terra preta, o carvão triturado, o humus de mioca também, que é muito bom, tá? O que você preferir ali, você já pode misturar. No caso, eu sempre coloco também o esterco de boi. O esterco bovino também eu acho muito, muito bom pras plantas. Outra coisa que fica bem legal no substrato é aquele substrato que vocês já compram pronto, que serve até pra colocar em orquídea, sabe? Aquele substrato que tem pedacinho de pau podre, tem tipo um fosse das florestas, sabe? Aquele que às vezes a gente compra ele já pra botar na samambaia também. E pra fazer mudas dessa lindeza aqui é bem simples, gente. Ela vai, muitas vezes, acostuma de dar aqui em volta do vaso aqui, várias mudinhas, que você pode tá tirando aqui, ó, com bastante cuidado e passando pra outros vazinhos. Mas você também pode fazer através de folhinhas, que foi o caso aqui, ó. Eu fiz, coloquei, arranquei a folhinha, a folhinha mais velha, tá? Do seu vazinho, essas daqui de baixo. Cortando, tirando esse excesso de talhinha, deixando ele mais ou menos aqui, ó. E fazendo o seu substrato da forma que eu falei aqui, bem soltinho, né? Com carvão, da forma que eu falei aqui. E colocando a sua folhinha. Vai demorar, tá? Isso aqui já é um processo mais demorado, tá? Devido ser de folha. Então, é um processo mais demoradinho. Mas dá super certo, que foi o caso desse aqui. Olha que coisa linda, gente. Esse aqui foi uma mudinha que eu fiz através de folhas. Fiz igual a esse aqui, ó. Então, ficou super lindinho assim, ó. Dá certo, porém demora, né? Gente, e também, não posso esquecer da adubação, né? Você pode comprar o... Já existe os fertilizantes apropriados pra poder colocar na sua violeta. No caso, se você já comprar ele já pronto, existe o líquido, existe aquele já... Um pozinho, você já vai diluir na água. E aí, é só seguir as instruções no rótulo. Eu faço a minha adubação. Eu tenho feito aqui a adubação dela também. Que é assim, da forma que também que ela tá assim, ó. Porque eu fiz a adubação por baixo. Eu diluí aqui, foi duas colheres de torta de mamona misturada com farelo de farinha de osso. Eu misturei duas colheres em um litro de água e reguei ela aqui embaixo. Então, aqui eu já adubei ela. E a adubação eu vou fazendo de acordo com a necessidade dela, tá? A cada 15 dias, a cada 20 dias. Então, de acordo com a necessidade dela. E se você for comprar o NPK 101010, aquele já pronto, é só seguir as instruções, tá ok? Então, gente, são essas as dicas. Mas dicas bem simples, né? Não é tão difícil. Dicas simples. Mas que vai fazer toda a diferença aí no cultivo da sua violeta. Se você gostou aí do vídeo, não deixou o seu like. Deixa o seu like, me ajuda bastante. E se inscreva aí no canal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.